Oi pessoal, tudo bem? Como vai? Então hoje eu vou falar sobre a Kira A Kira é a cachorrinha dos meus amigos O Arthur e o Davi, o Davi tá lá E o Arthur tá aqui Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre as pessoas que adotam os cães Ou deu comida e água Ou algumas coisas, algo de mal com eles E a Kira foi a cachorrinha que eles adotaram Ainda tem medo das pessoas Então, vocês estão felizes disso com ela? Sim E qual que foi a, assim... A reação? É Legal Que a gente não sabia, foi do nada Ela tá assustada, às vezes? É, às vezes ela tem medo, né? Corre atrás dela e tem medo, né? Tem Não, é assim que eu quero seguir É assim, rainha Não, é assim que eu quero seguir Obrigado.